MÚSICA MÚSICA Ele vai mudar a tua história Para ele não tem fim, não tem hora Ele é o teu Se tua causa já está perdida Ele é o teu MÚSICA Olá, irmãs e irmãos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar. Que Deus dê força, dê graça, sustente para vencer todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar com vocês o seguinte. Estou fazendo essa introdução agora, mas já gravei um bocado de vídeo para vocês. E não ia perder, né, gente? Mas eu queria explicar para vocês que hoje foi luta para gravar esse vídeo, viu? Muito difícil. Então, deixe seu like agora para ajudar a amiga aqui. Gente do céu, eu fui gravar. Vou falar muito não, porque senão, né, vai ficar muito longo. Mas eu quero explicar para vocês. Fui gravar, meu celular caiu dentro de uma panela d'água no chão. O tripé caiu. Aí ele molhou. Aí, bom, eu enxuguei, né, foi rápido. Tchup, 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 tirei, enxuguei e continuei gravando, né, normal. Fui gravar lá fora, pôr na roupa no varal. Ele caiu no chão, foi pá! Aí eu peguei, fiquei preocupada, não tinha rachado nem nada. Aí fui olhar, ver se estava tudo bem com o áudio, com a imagem. Quando eu fui olhar os vídeos que eu tinha gravado para vocês, estava tudo assim, ó. Sabe, com a voz assim, chucchiada, esquisita. Não dava para entender muita coisa que eu estava falando. Falei, pronto, perdi todos os vídeos. Ah, estraguei meu celular, agora não tem dinheiro para comprar. Fiquei super triste. Aí gravei um vídeo finalizando, falando para vocês comentar se realmente o áudio estava ruim. Ou era só eu que estava ouvindo ruim aqui, entendeu? E ia postar assim para vocês me falar, para vocês me ajudar, né? Porque irmã de verdade, irmão de verdade ajuda aí a irmã, né, gente? Então eu peguei e falei, agora, o que é que eu vou fazer? Eu posto esse vídeo ou não posto esse vídeo? Aí quando eu peguei, peguei e falei assim, eu vou pôr esse celular dentro do arroz. Aí coloquei ele dentro do arroz, né? E antes de eu colocar ele no arroz, eu já olhei de novo. Dei uma limpadinha no buraquinho aqui, sequei, né? Quando eu fui olhar, estava normal os vídeos. E eu já tinha parado, já tinha finalizado. Então está meio confuso. Mas aí eu falei, vou fazer essa parte aqui explicando e iniciando o vídeo novamente. Porque eu estava até desanimada, gravando desanimada, depois que eu vi que estava daquele jeito, né? Aí eu finalizei e tudo. Mas agora, continuar aí com vocês. Então, vê aí a parte que eu gravei toda e segue como se não tivesse acontecido nada. Mas só para vocês, se vocês verem alguma parte que está meio confusa, foi isso que aconteceu. Mas espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo de hoje. Olha, gente, que perfeito que está o dia agora. Solzinho. Eu amo quando está assim, gente, ó. Dá até mais ânimo, né? Para fazer as coisas. Aqui dentro, vocês sabem que é mais escurinho, né? Então é mágico, mais ou menos. Não fica bom igual estava lá fora, né? Na claridade. Mas enfim, agora vamos cuidar nessas coisas. Porque já bati roupa, já vou estender. Não mostrei para vocês colocando na máquina, mas coloquei que vocês sabem. Toda folga aqui, tem que lavar roupa. Tomei meu café da manhã. Meu café da manhã hoje foi café com cuscuz. Estava morrendo de vontade, gente, de comer cuscuz. Então eu comprei um cuscuz. Cuscuz aqui é carinho, sabe? É R$3,50. Eu acho carinho. Então a gente compra de vez em quando. Família ama também. Aí fiz cuscuz. Todo mundo comeu antes de ir para a escola. Eu comi também. Deve ter até sujeira aí no dente que eu comi, né? Cuscuz com café. Deve ter. Vocês já estão até acostumados, né? Que eu como e vou gravar e pronto. Então vamos, chega de conversa, né? E bora trabalhar. E para dar aquela animada, né, gente? Põe um louvor aqui, né? E bora que bora. Só assim, gente, que eu arrumo casa. Gente, fui colocar o tripé aqui para vocês. Vocês acreditam que ele caiu? Porque ele é alto, sabe? Ele tem... Ó, ele é mais alto que eu. Ele é bem alto. Eu acho que vou ter que ir com mais baixo. Por isso que eu não gosto de gravar o vídeo. Às vezes eu não gravo para vocês. Muitas amigas pedem. Mostram que você é fazendo as coisas. Você fala muito e não mostra, gente. É complicado. Porque o meu tripé é bom. Mas eu não sei porquê. Porque ele cai, sabe? Ele não fica na posição que eu quero. Quero gravar para vocês. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Gente, vocês viram? Eu tento gravar para vocês. Mas é sempre assim, olha. O celular caiu. Não sei como é que... Eu não sei como é que é. Porque esse celular ainda não estragou. Não quebrou. Não sei. Porque ele cai sempre, gente. Toda vez que eu vou gravar vlog de rotina aí. A gente vai querer cair, tá vendo? Porque o vento é forte. E é bom, meu tripé. É bom. Mas eu não sei porquê que ele cai, gente. Ele não tem... Ele é mole, sabe? Ele não tem estrutura. Depois eu vou falar para o Deva ver. O que é que acontece com ele. Eu não sei nem vocês estão me ouvindo. Tem bastante vento. Porque ele não suporta o celular, sabe? Ele tomba. Ele cai. Então eu vou estender a roupa aqui, né? E mostrar somente os pedacinhos para vocês. Porque gravar com esse pé está complicado. Eu vou pedir o Deva para apertar ele. Prometo para vocês que... Qualquer hora dessa eu vou gravar um vídeo mostrando toda a minha rotina de drone de casa. O meu trabalho para vocês. Que eu sei que inspira vocês. Dá ânimo, né? Mas é difícil, gente. Olha, gente. Meu tripé é top, ó. Eu tenho que falar para o Deva ver. Porque talvez tem que só apertar ali embaixo. Porque qualquer coisinha ele tomba. Com o peso do celular ele tomba para frente. E ele fica altão. Não é essa altura que ele fica, não. Ele fica bem alto mesmo. Mas é porque o pé dele não está tendo estrutura, sabe? Vou pedir ele para olhar para mim. Aí depois quando eu for dar um geral na casa de novo. Eu gravo para vocês. Pondo a musiquinha para animar vocês também. Já estendi, gente. As roupas lá fora. Enquanto as outras batem. Essas daí já secam. Aqui está bastante vento, né? Então vai secar rápido. E aqui dentro, gente. Eu lavei roupa. Porque eu lavo roupa quase todo dia. E aqui está lotado de roupa, né? Então tem que recolher. Dobrar e guardar essas roupas também, né? E a casa está assim. Deixa eu mostrar para vocês verem. Olha. Bem bagunçada. Tudo fora de lugar, né? Tem que barrer. Tem que limpar o chão. Ó. Está fora. Porque eu fui procurar correr no computador para o Caleb. Deixei assim. Aí a Sarah lavou aquelas louças que estão ali, ó. Eu guardei as que estavam secas, né? E ela lavou aquelas ali. E ficou essas ainda. E ficou aquelas que estão no fogão. Aí estou lavando mais roupa. Parei o vídeo aqui, gente. Para parar o louvor ali. Porque se não dá direitos autorais, né? Mas olha, gente. Aí está aí essa louça. Aí estou batendo ali. Ali tem um pezinho de frango que eu pus para descongelar. É uma asmoela. Vou fazer almoço hoje. Vai ser isso, né? Tem que fazer compra já de carne. As carnes aqui em casa já acabou tudo. Aí tem um banheiro que eu tenho que lavar também. Acendi a luz para mostrar para vocês como é que está o quarto. O quarto está assim, ó. O tapete fica enroladinho assim mesmo. Mas é o gato. O gato ele montou todos os tapetes da casa. Ele faz isso para brincar. À noite ele ama. Colchão, você já sabe que é dois colchões. Minha cama não é cama, né, gente? É um estrado. Então não é repare. É tudo simples aqui em casa. A gente colocou o cortino ali. Não tem varão ainda. Mas a gente adapta ela ali para ficar escurinho. Para dormir melhor. Então é isso, né? Vou organizar. Eu vou tirar esse lençol. Colocar para lavar. As capas do travesseiro também. Vou pôr tudo para lavar. Só não vou lavar hoje o edredom. Mas o resto eu vou lavar tudo. Aí no quarto das meninas ainda tem um restinho de roupa ali. Que eu vou bater também. Vou lavar elas todas hoje. Só aquela e aquela blusa de frio que tem em cima da cama. Só essas duas que eu vou lavar. Aí a cama desse está bagunçada. Hoje não vou trocar o lençol deles. Que eu já troquei esses de agora. Aí vou lá trocar só o meu mesmo. Vou só esticar. Arrumar direitinho, né? Dar uma organizadinha. Ali não tem bagunça nenhuma. As bagunças que tem é do quartinho da bagunça mesmo. Que aquele quartinho lá você já sabe, né? De guardar as coisas. E pronto. É assim. Que é o hall de entrada. Só tirar a poeirinha mesmo. Já está organizado, né? Limpar aqui ali. É o armário de compra. Ah, e outra coisa que eu quero fazer hoje ainda também, gente. Ah, o dia tem que render hoje, senhor. É limpar essa geladeira lá. Derramar não sei o que lá. E está bem desorganizado. Então preciso muito limpar essa geladeira. Tomar que dê tempo. Primeiro as outras coisas, né? Que ela está fechada. Ninguém está vendo. E primeiro as outras coisas que está vendo. Que está muito feio, né? Aí depois a geladeira. Gente, vocês devem morrer de rir, né? Eu mostrei assado. Nem prestei atenção que a torradeira estava em cima do sofá. É porque assim, gente. Aqui em casa não tem tomada na cozinha. É difícil, gente. É complicado. Tem uma tomada ali, mas está estragada. A outra é que fica a máquina e o micro-ondas. Aí quando tem louça ali, não tem espaço para pôr a torradeira. É complicado, gente, aqui. Aí puseram a torradeira em cima da... Eu vou guardar ali no armário. Puseram em cima do sofá para ligar na tomada do frigorífico... Do freezer. Para torrar pão e deixar lá. No caso é assim, gente. Não, é da pressa. A gente improvisa. Põe no chão. Põe em cima do sofá. Ai, gente. Aqui não tem nada... É complicado. Essa tomada aqui não presta, ó. Já até sonhei que ela pegou fogo. Ela não presta. Ela fica jogando para fora. Por isso nós tiramos o freezer daqui. Vocês lembram que ele era aqui, né? Nós tiramos e pôs lá na sala. Ficou bonito? Não ficou. Mas é o lugar que ele funciona. É o lugar que tem tomada para ele. E aí nós põe... Nem estou mostrando, né, gente? Ai, cadê o frigorífico? Peraí, deixa eu virar aqui. Por isso nós mudamos o frigorífico para lá, ó. Que é o frigorífico, não. É a arca, né? Como é que é? O freezer. A gente mudou para lá porque aquela tomada ali não prestava. E nós precisávamos usar ele. Para pôr carne, para as coisas. E a airfryer fica lá em cima. Porque não tem outra tomada para usar airfryer. Fica bonito? Não fica. Mas é o lugar que tem para ficar, né, gente? Então, vamos improvisar. Então, a gente põe a torradeira de pão lá em cima e liga naquela tomada ali, ó. Que não fica ali. Normalmente fica escondidinha lá atrás. Mas quando a gente vai usar, tem que pegar. Então, pegou e ficou ali. É a realidade, né, gente? E é assim. A gente improvisa e vai vivendo, né, gente? Reclamar vai adiantar? Não vai. E não tem como organizar. É difícil. Porque uma coisa é você expor uma tomada, organizar uma casa que é sua. Outra coisa é uma casa que não é sua, né? Então, aqui tudo, os móveis, as tomadas foram adaptados da maneira que eles gostavam. Que eles quiseram, né? Conforme o espaço também dá, né? E eu já pensei de várias maneiras organizar aqui, mas não dá. Para vocês, parece que a cozinha é enorme. Mas a cozinha aqui é bem pequenininha, gente. E o micro-ondas fica em cima da máquina. E não tem muito espaço lá, ó. E aí a gente lava a louça, põe ali. Depois a gente seca e guarda. Aí aquele espacinho ali dá para pôr a torradeira de pão de um lado ali. Mas a airfryer já não dá, porque as micro-ondas atrapalham. Tinha que ter posto o micro-ondas mais alto. Já falei que meu marido subia ele um pouquinho, mas ele nunca sobe. Tem que falar para ele subir ele um pouquinho, que assim fica mais fácil, né? Mas insistir, sabe? Para ele fazer. Ai, chega cansado do trabalho, gente. É difícil mesmo. Eu entendo ele, que eu também ando cansada, viu? Não é fácil, não. Alguns momentos depois... Olha, o varal lá fora está cheio de roupa. Graças a Deus, está um dia lindo. O sol, o ventinho, vai secar rapidinho. Essas daqui é que eu já recolhi. Está seca, só falta guardar. Eu vou separar da Sarah, do Caleb. E aí vou guardar só a minha, do marido e a Sarah, mas o Caleb guarda deles, né? Eu estou ensinando eles a cuidar das roupinhas deles. E vou esperar secar, que aí eu pego todas. Pego um monte da Sarah, põe na cama dela. Pego um monte do Caleb, põe na cama dele. E eles dobram. Que assim me ajuda, né? Já limpei o chão. Está tudo limpinho ali. Deixa eu mostrar aqui mais de longe a sala, para vocês verem melhor. Acender a luz. Ó, tem um restinho de batata ali. Eu que pus ali no cantinho para o Caleb comer o restinho, para acabar com isso logo. Mas a sala está limpinha, ó. Está contra a luz, não está dando para vocês verem direito. Mas está bem limpinha, arrumadinha a sala. Ó, acho que agora com a luz apagada ficou melhor para vocês verem, né? Esse celular meu está meio sem foco, gente. Ele não está muito bom não. Ainda mais contra a luz, né? Aí ali também, ó. Já limpei ali tudo, ó. O quarto. Arrumei aquela costinha ali, gente. Está sem varão, mas a gente dá um jeitinho com ela ali. Por isso que eu não tirei. Só amarrei. A gente dá um jeitinho para o quarto ficar mais escuro, porque bate o sol e a gente dorme pouco. Então eu fiz isso. A porta está aberta, mas o gato está preso lá no quarto dos meninos. A porta está aberta para ventilar a casa. Esse é calchão. Mas já está tudo limpinho. A louça está toda lavada, ó. A Sara lavou um pouco e eu lavei o resto. Já guardei um pouco também. Aqui, esse pano aqui e esses dois aqui, ó. Esse aqui não, mas esse aqui eu pus lixívia, né? Que é que boa. Deixei de molho e vou bater junto com esse, porque está velhinho. É mais para limpar essa coisa mesmo. E aí, precisando lavar, eu sempre faço isso. Quando eu termino de lavar a louça, eu ponho lixívia aí e deixo aí. Aí ali eu tirei, gente, ó. Tirei pezinho de frango, moela. Olha, quase derramei no fogão. Moela. Esse aqui eu não sei o que é. A entremeada. Tirei aqui, mas eu acho que eu vou fazer só o pé de frango e a moela, né? Eu vou limpar tudo, né? Deixar tudo limpinho, que eu não limpei, para guardar. Eu gosto de limpar e guardar. E no dia que a gente comprou, eu não limpei, né? Então, eu vou limpar tudinho. Vou ver o que eu vou fazer aqui. E o que eu não for fazer, eu vou guardar. Aqui eu tirei o feijão, ó. Já está aqui, para temperar também. Fazer um almoço, né? O quarto, a sala, as roupas, a cozinha, a louça, a casa de banho também está limpinha. Eu limpei tudinho. Só falta lavar o box, mas o box, você já sabe. Eu gosto de lavar quando eu estou tomando banho, que eu esfrego bem lá o box. O banheiro é tão pequenininho, gente, que nem dá para mostrar para vocês direito. A cozinha está bem limpinha, ó. Está tudo limpinho, arrumadinho também. Só falta eu guardar a louça e fazer comida. Ali em cima também eu vou dar uma organizada, que o povo vai colocando coisinhas ali. Ali já está limpo. E aí, esse tapete aí, eu coloquei ali, gente, que eu vou lavar. Por isso que está ali, tá? Vou tirar essa aí, vou pôr o tapete. Estou lavando roupa o dia todo, né? Já tirei uma alface ali para fora, para fazer salada também. Aí, vou fazer meu almoço. Agora, ainda falta arrumar o quarto dos meninos. O gato está preso aqui, mas o quarto dos meninos está assim, ó. Está bem bagunçadinho. Então, ainda falta arrumar o quarto dos meninos. A pá está aqui, né? Que eu vou arrumar, vou varrer, vou limpar. Só falta mesmo o quarto deles. Aí, para arrumar o quarto deles, eu tenho que fechar o resto da casa e bolgado para lá e abrir ali para ventilar o quarto deles. Estão vendo que esse cabelo é feio? É porque eu passei óleo de coco, gente. Estou cuidando do cabelo. Não basta meter química, né? Tem que cuidar. Eu lavei ele esses dias, não estava gravando para vocês. Pus vinagre de maçã. Nossa, ficou ótimo. Melhorou bastante. Aí, agora eu coloquei óleo de coco. Ontem à noite, taquei óleo de coco nele. Dormi e hoje vou lavar. Por isso, está assim. Agora, vou prender ele bem preso, porque está tarde, olha lá. Pô, já está quase chegando. Então, vou fazer almoço. Depois que eu fizer almoço, aí eu estendo mais roupa, continuo lavando e vou arrumar o quarto dos meninos. Que assim, eles chegam também, me ajudam. Talvez a Sarah fale que vai arrumar também. Aí, falta só aquela parte lá, é rapidinho também, né? O maior parte eu já fiz. Antes de ir para a escola, ela lavou a louça quase toda. Deixou só umas panelas para mim. Eu fui, lavei e continuei arrumando a casa. E a geladeira está feia, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, gente. Olha, gente. Tudo desorganizado. Ó, o Tarso derramou coisa de carne ali que meu marido, ao invés de pôr na bacia para descongelar, ele põe e soltei dentro. Olha o que é que ele fez. Ô, Jesus. Está tudo desorganizado. Então, enquanto eu faço comida, eu vou limpar na geladeira. Faço as duas coisas ao mesmo tempo. Vou fazer almoço, que já está tarde. E vou limpando aqui a geladeira. Porque assim, quando eu terminar o almoço, a geladeira já está limpinha. Aí, falta só o quarto. Vamos fazer assim. Fazer almoço e fazer outra coisa ao mesmo tempo aqui na cozinha. Então, eu vou organizando aqui em cima. Já limpo dentro da geladeira, fora. Porque aí, quando eu terminar a comida, a geladeira já está arrumadinha. Olha, arroz soltinho. Ainda está meio durinho, mas eu deixo tampado e ele chega, sabe? Ele chega. Eu deixo sempre ela assim, ó. Para ele ficar soltinho. Aí, quando eu tampe, ele fica tampadinho. Ele vai e chega. Não fica mole nem duro. Feijão. Já vou desligar o fogo. E aqui, eu cozinhei a moela, gente. Já vou abrir para ver como é que está. Se ela estiver molinha. Aí, eu vou acrescentar os pés. Caleb chegou. A gente está comendo o restinho da batata. Fala oi, Caleb. De manhã, você nem falou oi, né? Nós só foi pronto. E eu fui lá na escola, né, Caleb? Duas vezes hoje, né? Oi, gente. E aí, o que aconteceu? Você não fez a prova, né? De novo, né? Só que eu fiz a prova. Ai, meu Deus. Fui lá à toa. A Sarah está aqui? Fala oi, Sarah. Oi. A Sarah também chegou. Vai ter que fazer um trabalho de novo. Vai ter que entregar. Oi, Sarah. Eita, mas está correria, gente. As aulas dela. É difícil, né, Sarah? O maridão também chegou. Chega todo mundo nova aí, gente. Olha lá. Fala oi, mas assim. Já tomou banho? Cheirou? Não? Não, vou tomar banho. Da vida? A Luma, você sabe disso? Ai, eu estou pensando que estava tomando banho, gente. Vamos lá, vai. Estava fazendo outro serviço. Não, 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 não. Cheguei, gente. Olha lá o bus de fora. Não vou cortar, não. Hoje, sextou? Sextou, gente. Sextou, não acabou para mim ainda não. Ainda tem que fazer trabalho. Sextou, agora só o segundo. Sextou para nós aqui, gente. Aí, eu estou de folga hoje e amanhã. E ele também está de folga amanhã, graças a Deus. Aí, domingo, eu trabalho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, gente, é só a segunda. Ai, glória a Deus. Aí, quando a honra é só a segunda, terça e quarta. É, mas é bom chegar, né? A casa está arrumadinha, cafezinho pronto. Então, vai tomar banho. Tô pensando que você tomou banho. Semana alta, semana feriado, quinta. Sexta férias e sábado é feriado. Ai, ai, vai ter um dia de férias. Obrigatória. Semana que vem, cinco dias em casa. Cinco? Quinta, sexta, sábado, quinta. Quatro dias em casa? É. Ah, é bom que você faz tudo. Aí, eu chego e já está tudo arrumadinho. Passa a rosa, espadrana. Já mostrei o ré um pouquinho para eles hoje. Que é a família, minha gente. É a família que não é a gente da real. Quem não gosta de gato, sofre. Porque ele aparece em todos os vídeos. Mas acho que é pouca gente, né, gente? Que não gosta de gato, né? Vocês gostam? Comenta aí se vocês gostam. Hã? Olha lá, a roupa já terminou de bater, gente. Ixi, vou estender a roupa. Pô, mais para bater. Porque a vida é assim, né? Chega de papo. Gente, estou fazendo comida. Ao mesmo tempo assistindo TV. O Caleb está ali, mas ele acabou de deitar. Porque ele estava ajudando a limpar a geladeira, né, Caleb? Eu vou mostrar para vocês, gente. Como é que ficou a geladeira que nós dois arrumamos. Ele arrumou as verduras, né, Caleb? Eu lavei as pastilheiras tudo. A minha mãe fez tudo. A airfryer está morta, Caleb. Revive ela aí. Dá conta? Gente, a airfryer está velhinha, gente. Tem que dar aí. Aleluia! Ainda funcionou mais uma vez. A minha mãe fez brincadeira de tudo. Eu só tirei a batata do saco e arrumei. Acho que eles não estão ouvindo o que está falando. A televisão está alta. Pois é. Estão ouvindo a atícia. Ou se eu me meter, bote isso. Acho que vai dar direitos autorais no seu vídeo. A máquina não para de bater. Estou ali fazendo a comida. E vou mostrar para vocês a geladeira. Como é que está, gente. Olha. Que diferença, né, gente? É tão bom, né? Quando está tudo limpinho. Vocês acreditam que tinha leite derramado e sangue de carne? Dele uma bronca com a família. Brigo mesmo. Deus me livre. Agora está limpinho. O Caleb arrumou as batatas e as verduras. Aí eu lavei tudo aqui. Está tudo limpinho. Graças a Deus. Gente do céu, me dá um nervoso. Porque assim, quando eu estou de folga, eu vou lá e lavo tudo. Eles põem o leite de qualquer jeito. E o leite derrama e eles não veem. Aí fica lá, sabe? Leite lá. Depois a geladeira fica um cheiro. E como vocês sabem, eu não sinto o cheiro. Então a casa fica fedendo e não vejo. Aí eu fico estressada. Briguei com todo mundo. Briguei. Põe o calé para arrumar as verduras. A Sarah voltou, gente, para a escola para fazer o trabalho. E eu estou aqui fazendo comida. Gente, vou ver se o pezinho já está cozido. Eu coloquei os pezinhos. Vou olhar agora. Vou mostrar para vocês. E olha aqui, gente. A escola cansa, né, gente? Um minutinho que eu esqueci dele. Ele dormiu com óculos e tudo. Ele comeu, né? Coisa, quando chegou e tudo. Pegou no sono. Ficou da escola. Comeu besteirinho. Comeu coisa, né? Já tinha comida na escola também, né? E aí ele comeu um pouco de batata. Esperando o almoço. Enrolei aqui com o almoço. Mas todo mundo aqui come tarde mesmo. O marido está lá dormindo também. Descansando. Vou mostrar para vocês, não, que ele está esparramadão ali. Descansando também. E agora eu vou ver aqui como é que está o pezinho, né? Chamar eles para comer. Dá vontade de estar dormindo, né, gente? A escola cansa. Às vezes a escola cansa muito. O Caleb e a Sarah não podem escorar um pouquinho porque eles estão dormindo. A amiga falou que você é tão nova. Tem uma amiga, né? Uma amiga que falou que você é tão nova e já é ruim para dormir. Amiga, eu sou ruim para dormir desde novinha. Meu sono é super leve. Desde dia assim, eu começo a querer cochilar, mas não consigo. Já que em casa todo mundo é bom para dormir. É só eu que sou assim. É tão ruim, né? Ruim demais. Eu acordo fácil, eu durmo pouco. Posso estar cansada como for. Porque eu durmo poucas horas na noite. Eu acordo toda horinha. Toda horinha eu acordo de noite. Eu queria ser esse povo que dorme para valer assim. Acho que ainda está meio duro o pé, gente. Tem que pôr de novo. Porque hoje a comida está difícil. Abrir, gente, e a moela ainda está dura. Então eu tampei. Vou deixar ela cozinhar até ela ficar mais molinha. Quando ela estiver mais molinha, eu põe os pés. Porque os pés é rapidão, né? Derrete. Aí eu coloquei lá para cozinhar mais um pouco. Peguei um cafezinho. Vou terminar de ver o vídeo ali e descansar minhas pernas um bocado. Porque hoje eu não parei, gente. Estou tão cansada. Eu ando muito cansada, gente. Trabalhar, cuidar da casa. Grava vídeo, edita vídeo. Sai, resolve as coisas. Que nem sempre eu estou gravando, sabe? Depois que eu estou resolvendo as coisas também com o marido. Sai, vai andar agora. Agora eu estou precisando fazer compra para casa. Fiz compra. Para vocês, parece que fez agora, né? Mas faz dia, gente. Porque como eu não gravo vídeo todo dia, né, Caleb? Dá a impressão que não faz compra todo dia. Mas não é não, gente. A gente demora dias para fazer compra, né? E a gente não comprou quase carne. E as carnes acabaram. E vocês sabem, nós compro pinicadinho, né? A gente não compra... Comprona grande para dar para vários dias, né? E a gente come. É o povo que come para valer, né, Caleb? Nós é bom de boia, né? Boa. Aí estou ali batendo a roupa. Quando terminar de bater, eu vou lá tirar as que estiver seca, estender, aproveitar o sol. E é assim, não para não. Mas a roupa está lá. Eu acho que está quase seca aquelas ali já. Vou recolher para estender as outras. Vou deixar a costela... A costela, olha. Sonhando com costela. A moela. Cozinhar até ficar mais molinha. Depois eu ponho o pé lá. Depois que estiver pronto, eu mostro para vocês. Na airfryer, eu estou fazendo batata. Batata frita, né? Só que na airfryer. Olha, não tem jeito de pôr flash? Está meio escuro. Mas, olha, ainda está meio durinho. Vou pôr mais um pouquinho. Pôr mais um pouquinho, porque eu gosto de ir derretendo. Meio bolinho. Não tem jeito de pôr mais um pouquinho. Não tem jeito de pôr mais um pouquinho. Bom, gente. Como vocês viram aí, meu maridinho querido foi lá, pegou as roupas, pôs ali em cima da mesa. Estendeu o restinho que estava, que faltava. Bem pouquinho. Aí tem só uma blusa lá na máquina agora, que eu já vou estender ali. E eu vou finalizar logo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Estou com a garganta ruim. Estou no mal estático. Estou com febre. Acho que é gripe, sabe? Arruinei assim. Já estava meio ruim desde ontem, mas parece que agora deu uma pioradinha. Estou sentindo frio. Então, vou tomar banho logo. Vou lavar esse cabelo que está puro óleo de coco, né? Para o próximo vlog estar mais bonitinho aí, né? E aí vou finalizando o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Viu esse vlog que era para ser de um jeito e ficou de outro, mas acho que ficou bom. Beijinho, fico com Deus. Deus abençoe a você e a sua família também. Até o próximo vídeo. A Sara até agora não chegou para comer, por isso que eu não mostrei ela para vocês. Está lá ainda fazendo trabalho. E é isso, gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho